Lisboa Portugal é meio às vezes, mas certas coisas não perdoa Vê-te bem no espelho, vê-te honrado velho, que o seu belo exemplo atrai Vai, segue o seu leal conselho, não desde os gostos ao teu pai Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da ninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados, com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós Vem de amor às lindas fardas, menina Lisboa, vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato em joas Tens oitonentes, bravos e valentes, nados e criados cá Vá, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da ninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados, com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados, com as almas na voz Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados, com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós Lisboa já tem de sol, mas chega a lua Quando nasce a madrugada sorrateira E o primeiro elétrico da rua Faz pouco as chinelas da ribeira Se chove, cheira a terra prometida Procissões sem cheiro a rosmaninho Nas tascas das vielas mais escondidas Cheira a iscas, coalas e a vinho Um cravo numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem bem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Lisboa cheira aos cafés do rocio E o fado cheira sempre a solidão Cheira a castanha, a sal, se está frio Cheira a fruta madura quando é verão Nos lábios tem cheiro de um sorriso Mães ricos tem cheiro de cantida E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá cheiro a raparigas Um cravo numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem bem passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem bem passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Lisboa tem cheiros de flores e de mar Cheira bem, cheira a cantar e plegar Sempre a sorrir tão famosa E vestir sempre a alirosa No branco véu da saudade Cobre o teu rosto e na princesa Olhai, senhores Estes do Lisboa tem cheiros de flores e de mar Estes do Lisboa de outras horas Dos cinco reis, das espanhas Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a cantar e plegar Cheira bem, cheira a cantar e plegar Sempre a sorrir tão famosa E no vestir sempre a alirosa O branco véu da saudade Cobre o teu rosto e na princesa Olhai, senhores Estes do Lisboa Estes do Lisboa de outras horas Dos cinco reis, das espanhas E das toirolas reais Das festas, das seculares projeções Dos populares, com dois matinais Já não voltam mais Das festas, das seculares projeções Dos populares, com dois matinais Já não voltam mais Que fazes em Lisboa De olhos fincados no rio Os olhos não se amarram Para prender o navio Que fazes em Lisboa De olhos fincados no rio O barco que ontem partiu Partiu e não volta mais Partiu e não volta mais Em cada esquina do cais O barco que ontem partiu Partiu e não volta mais Lisboa, velha Lisboa Mãe pobre à beira do rio Seja o cheiro dos meus hongaros Agasalho do teu frio Lisboa, velha Lisboa Mãe pobre à beira do rio